O RCN em ação 2022 é muito mais que um ciclo de palestras, também de ajuda ao próximo. Isso porque das formas para adquirir o convite para as palestras, que promove, era a doar fraldas geriátricas. Nessa oportunidade, o Instituto de Longa Permanência para Idosos Euripes Barçanufo foi beneficiado. Acompanhe como foi a entrega que aconteceu no último final de semana na reportagem de Flávio Veras. Na primeira edição realizada em Três Lagoas do RCN em ação com o professor e médico Eugênio Musaki, alguns dos participantes fizeram a doação de fraldas na sede do grupo RCN para conseguirem o ingresso da palestra. O material arrecadado foi entregue ao Instituto de Longa Permanência para Idosos Euripes Barçanufo. Localizado no bairro Interlagos, em Três Lagoas. Entre os moradores do local, é possível ver que os corpos não escondem os sinais da idade. E por esse motivo, essa atenção com eles tem de ser redobrada. De acordo com o coordenador-geral do grupo da Fraternidade Espírita, José Xavier, mantenedora da instituição Cristóvão Nages Canela, esse tipo de atuação da sociedade civil tem impacto direto no serviço prestado pela entidade. Com o auxílio de todas as religiões, de todas as matizes da sociedade que nos mantém aqui, quer dizer, com exceção da remuneração que nós temos, a verba destinada, todo o restante de custeio e manutenção é feito pela sociedade por meio de doações, doações que são utilizadas dentro do Lar dos Idosos, doações outras que são vendidos os produtos no nosso Mercatudo, que é o Brechó, com o resultado de lá, trazido aqui para o Lar dos Idosos. Enfim, há uma gama de situações e de contribuições que nós recebemos, a quem nós dirigimos a nossa gratidão. A parceria do grupo RCN com a instituição também foi enaltecida pelo diretor. Essa parceria com o grupo RCN também é de muita importância, como são importantes as demais parcerias que nós temos com clubes de serviço, com instituições, com estabelecimentos comerciais na cidade. Porque, eu não vou citar, mas cada instituição, cada clube de serviço, geralmente nos dá uma parcela daquilo que nós consumimos no dia a dia. Aliás, eu gostaria de frisar que o diretor-presidente do grupo RCN com a esposa já foram dirigentes desta casa aqui de acolhimento aos idosos. Por se tratar de uma instituição filantrópica, o órgão necessita de doações da sociedade civil como esta. Para se ter uma ideia, são gastas 240 fraldas por dia. No mês, esse número chega a 7.500. Segundo a diretora do Lar dos Idosos, Clara Alves Rego, toda a folha de pagamento dos funcionários é feita através de verbas destinadas pelo poder público. Porém, as outras despesas, como as seis refeições que são servidas aos hóspedes, têm que vir através de doações. Além disso, ela explica que o trabalho do grupo ainda é mais amplo. Nós temos o Mercatudo, que é o brechó da fraternidade, onde nós comercializamos tudo o que nós recebemos em doação. Então, a comunidade, a sociedade em geral, colabora conosco. E temos um corpo de voluntários que fazem essas vendas e tudo o que é arrecadado lá é destinado aqui para o Lar dos Idosos. Temos a campanha do Quilo, que oferece cestas básicas, as famílias que vêm fazer o cadastro, e a Casa da Sopa, que distribui diariamente, de segunda a sexta, uma faixa etária de 150, 180 refeições diárias.